E aí Tranquilidade sabe mano Aqui cê não faz rima Mauri te ensina agora Sabe que ele sempre faz sina Pra acabar contigo Cê sabe eu faço poesia Vai pra casa Isso daqui não é seu mundo de fantasia E eu faço tudo que você não faz Olha pros meus olhos Sabe que o cara tem os ideais Cê olha pra baixo Acha o seu talento E eu fazendo rap Como sempre sentimento Esse cara com sentimento Mas nunca sei de que eu faço Sabe mano Que eu te ensino Com passo a passo Mas não Segue meus pacos Cê sabe Olha só Que esgrima Se seguir o meu fardo Para na primeira esquina Nossa senhora Temos resposta do outro lado Matias na voz 30 segundos Só está nóis DJ Eu faço rap de qualidade Rap de conta Cê tá ligado Te mato igual faz de conta Falou de fantasia Meu mano Eu chego aqui parceiro E vou sempre improvisando Se liga mano E aqui não tô na savana Cê fala de fantasia Meu mano Isso é só na cama Parceiro Eu chego aqui te improvisando É meu parceiro Eu chego aqui E vou mandando Cê falou que eu olho pro chão E acho o meu nível O seu nem acho parceiro O seu é invisível É isso mano Seu nível não tá aqui Cê vem pra batalha Meu mano E acha que faz frio Meu mano Pega o busão E volta pra sua casa Porque aqui é batalha de MC Meu parceiro Cê não tá na sua casa É isso então Terminou Volta 30 segundos Para Matias Vai que vai Vai que vai Vai que vai Parceirinho Chego desenvolvendo A lágrima do seu rosto Já tá desenvolvendo A cara de teboche Mano Não olha pro lado Olha pro meu olho Porque eu sou seu adversário Encara aqui na rima A agressividade Se liga meu parceiro Eu faço rap É de verdade Se liga meu parceiro Que o rap é só esboço Se chega mais perto Eu vou atatar o seu pescoço É isso mano Eu chego aqui na rima Se liga meu parceiro A minha rima é obra prima Sem risadinha Sem lasainha Se der risada de novo parceiro Cê vai conhecer a fadinha Do dente Esse cara é meio estranho Cuidado com o pescoço Temos espaço Todo meu pescoço é mancado Aí os homens correm Se não esse cara vai dar chupada Olha que é irmão Cê tá mancando aliado Sabe que eu faço freestyle O cara sempre avançado Nossa Não é quanto de maravilha Mas tudo bem O pensamento é largo O meu conto é de fado Então cê sabe mano Aqui cê não marca a boca Fecha essa merda de boca Nossa fantasia Esse cara é esquisito Rimo com o cérebro Sua fantasia na cama Desculpa mano Eu sou hétero Então entende o que eu faço na rima Infelizmente esse cara não entende mano Pois não tem autoestima Minha rima não é na casa Então entende a realidade Eu tô trampando pra colar no nacional E representar minha cidade É isso então Acabou Acabou Acabou